Olha, só quem fabrica consegue ter um preço especial. E aqui na Viva Citar você encontra objetos decorativos que vão valorizar a sua casa. E eu quero começar falando de tendência. Vazo torto, de 60 centímetros por apenas R$ 69,90. Ou de 80 centímetros, R$ 89,90. Tem um que chega até a altura de 1,30 metro pra você. Tem também centro de mesa giratório. Por exemplo, esse modelo aqui com 50 centímetros sai pro Clean Shop Tour por R$ 140 e você pode personalizar o seu. Que tal trio de bolas? Isso mesmo. Você escolhe a cor que você quer por R$ 47. E sabe aquele presentinho do última hora? Vem pra cá que tem muita opção bacana. Por exemplo, fruteira aqui, R$ 29,90. Gostou? Então corre. E nós estamos aqui, ó, entrando na Tefé, na segunda esquerda, terceira loja, na Joaquim Sarmento 228. O telefone é 379-6482. E eles ficam abertos aos sábados até as 18 horas.